Jogos que era um novo campeonato que a gente ia disputar 1% melhor E se a gente pensar 1% melhor A gente melhorou? Eu não tenho dúvida que a gente está melhor do que 1% Mas talvez porque a gente está tentando melhorar Cada dia 1% Mesmo treinando pouco Então o desafio é de continuar melhorando esses 1% Da gente subir números Mas não para ser só número físico e isolado Mas para ser número que vai ter desempenho melhor Que o número físico ajuda Aí ele ajuda o técnico, aí ele ajuda o tático Aí é um desafio para nós Para a gente errar meia de passe Para a gente aproximar mais Para a gente acelerar Então as vezes vai ficar o adversário não pressionando tanto que a gente não acelera Então a bola está rápido, a gente aproxima Faz perto e pressiona rápido Para que? Para a gente continuar melhorando A eficácia nossa de passe Para a gente criar mais situações de gol Para a gente chegar mais perto do nosso objetivo Para a gente fazer um baita jogo hoje Para terminar bem, vitória simples, nós vamos terminar em primeira E nós vamos terminar, mas não vai ser uma vitória simples não Vai ser uma vitória boa, vai ser uma vitória grande Para a gente jogar bem Então quanto é o nosso produto de futebol? É o nosso jogo Então vamos trabalhar bem Para jogar bem O que vocês já conhecem Para a gente executar bem E chegar muito bem Com o melhor time Nessa fase final aí Nessas semifinais Beleza? E aniversário da Bianca hoje Fica os parabéns aí Vamos ganhar hoje A acidência, meter globo Todo mundo junto aí Beleza? 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 O seu pai se senta mais e o seu ser salvado Se você vai des standamento sério, eu vou Tenta fazer uma coisa que se contou Quanto é a minha chora que eu perdi Na primeira coisa que não é, não acabou Você acha que é uma coisa que se senta mais e não acabou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Avante palestrinas Avante palestrinas Tchau 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 Obrigado.